Momentos finais da minha viagem, ganhei dois presentes maravilhosos. Uma linda camiseta da equipe do Santa Fé, independente do Santa Fé, aqui. Hoje eu vou para uma partida antes de eu viajar para o Brasil, e claro, o ingresso para o jogo contra o Atlético Nacional. Serão nossos momentos finais, Diego! Santa Fé ganhará? É, claro, eu sou um. Eu sou um? Eu sou um. Estou aqui, foi mais tarde, tem um vídeo lá no estádio El Cambino. Estaremos lá.